Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skyboards aqui no canal. Pô, seu carro aqui no Skycraft. Se der um chega de enrolação, bora lá. Bom, já vai começar a partida. Começou. Vamos ver se vocês conseguem vencer essa partida. Bom... 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 Marquei. Bom... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Galera, agora nessa partida eu vou diferenciar o kit. Vou quer arqueiro. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O cara roubou minha kill. Só roubei a kill. O cara roubou minha 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 kill. Vamos lá. 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 Vamos lá.